Vai fazer aquilo que Deus te mandou fazer Ah, mas eu já estou sem vontade de fazer Meu coração está ferido Eu já perdi a vontade da glória Já perdi a vontade de cantar É por isso que a tua vida está atribulada Porque você está andando por vontade Eu canso de dizer isso nessa igreja A gente não tem que caminhar por vontade A gente tem que caminhar por decisão Eita Jesus Porque nem sempre eu vou ter vontade de pregar Você acha que não tem dia que às vezes eu tenho vontade de ficar em casa? Não tem dia às vezes que a gente tem vontade de fazer outras coisas? Então por que você veio? Porque você entende que o propósito é maior do que as suas vontades Tem gente que pegou o trem, está cansado Veio a pé do trabalho para cá Ele não teve vontade, mas ele teve obediência Ah, mas como é que eu vou cantar sem vontade? Como é que eu vou dirigir sem vontade? Como é que eu vou liderar sem vontade? Deus não está nisso não Meu coração já está fechado Como é que eu vou ficar na obra com o coração fechado? É simples, ficando com o coração fechado Se não dá para ficar com o coração aberto Adora pela obediência Trancou o culto Pergunta para esse irmão Se tu não der glória eu vou pensar que é contigo Trancou o negócio aqui Já que tu não quer pregar com vontade Prega por obediência Tem hora que a tua carne vai querer dominar você Tem hora que a tua carne vai querer te colocar no mundo Tem hora que a tua carne vai querer te prender dentro de casa O problema está batendo na tua porta Os credores estão dizendo Vou escravizar teu filho Vai continuar da forma que está Ou vai vir para a igreja buscar o Criador? Levanta Vai Caminha Essa casa só não foi destruindo ainda porque você está orando Teu ministério só não foi quebrado porque você está orando Tua casa só não foi destruída porque você está andando Teus filhos só não morreram nas drogas porque você está andando Teu casamento só não se acabou porque você ainda está andando Teu marido só não morreu de câncer porque você está andando O teu pai só não foi ainda porque você está andando Porque tem alguém debaixo de guerra Tem alguém debaixo de luta Mas está dizendo eu vou para a igreja, eu vou orar Eu vou buscar, eu vou ler Bíblia E quem tem fé para receber que receba Haverá milagre dentro da tua casa Então disse Eliseu Vai e pede vasos emprestados A todos os seus vizinhos Olha para cá Porque isso aqui confronta a gente Isso aqui confronta principalmente a mim Porque tem milagres que dependem do próximo Olha para cá Você que é individualista Você que é que vive dentro de um aquário e diz Sou mais eu e não quero saber de ninguém Isso aí tem nada a ver com o evangelho Você tem que aprender a se relacionar com as pessoas Você tem que aprender a amar os outros E não é amar que te faz bem É amar que te faz mal Cuidado você desprezar Cuidado você humilhar alguém no meio do caminho Porque o teu milagre pode depender dele Cuidado que amanhã pode ser o inimigo que Deus vai usar para te colocar na porta Você está desprezando pessoas Só que Deus está usando vizinhos para abençoar essa mulher Se você estivesse no caso dessa mulher Quantos vasos você levaria para dentro da tua casa? Você vê que acabou a marça Acabou o mistério Não tem marfão Eliseu está mostrando que o milagre dessa mulher Vai depender do relacionamento dela com os vizinhos Existem milagres que vão depender do próximo E não tem como você ficar no aquário e dizer Eu sou mais eu Eu resolvo a minha vida E não resolve nada, irmão Para você estar aqui Você precisou de alguém para te trazer Ah, ninguém me trouxe Eu vim com meu carro Alguém teve que botar gasolina no teu carro Ah, mas eu consegui vir aqui Porque eu vim de ônibus Alguém teve que ir dirigindo Para você chegar aqui Para eu estar pregando aqui Tem um microfone Alguém que está trabalhando no som Alguém que está aqui com o teclado Alguém que já abriu a igreja Antes das seis Para tudo funcionar Nós dependemos do próximo Então para com esse sentimento individualista Achando que você resolve tudo Porque no dia que você precisar Ficar dentro de uma maca Em cima de uma cama Ali teu orgulho vai cair E você vai perceber Que depende do outro Pergunta para esse irmão Vai dar glória Ou vai levar para casa mesmo Pergunta Tem gente que tem uma arrogância Tem gente que tem uma suberba Que é tão altivo Que não desce para ninguém Resolve tudo sozinho Esses aí são os primeiros Que quando quebra Mas quebra com força Mas quebra com força Porque nessa vida Você depende do outro O profeta está mostrando para ela Que tem milagres Que dependem do próximo Cuidado com quem você está pisando Cuidado com quem você menospreza Cuidado com quem você machuca Não desqualifique alguém Pelo seu tamanho Pela sua cor Pelo seu dinheiro Pela economia Pela renda que tem Porque amanhã Deus pode usar até o macumbeiro Para te abençoar Vou dizer uma coisa Baseada aqui nessa igreja Nós fizemos muitas quentinhas Para comprar o terreno As pessoas que mais ajudaram Eram pessoas que nem eram da igreja Era gente macumbeira Espírita De outra religião Comprando Passava aqui Pagava 10, 15, 20 Quentinha E mandava dar para os outros Vai vir de onde você menos espera Você precisa ter bom relacionamento Você precisa amar o teu próximo Porque às vezes Deus vai usar o inimigo Para te abençoar Então aquele patrão que está lá te perseguindo Aquele patrão que sempre está lá te pisando Te humilhando Trata bem ele Trata bem ele Porque Deus pode usar ele E digo mais Deus pode transformar ele Através da sua atitude Ela tinha bom relacionamento Com os vizinhos De modo que ela vai pegar Muitos vasos Só que a direção do profeta Para ela era Vasos vazios Grita comigo Diga Vasos vazios Pergunte para mim Por quê? Por quê? Ninguém quer saber Pergunte por quê? Por quê? Não, não, não Um, dois, três Vai Por quê? Porque vaso cheio Não tem espaço Para azeite Catuca Alguém perde você E diga Tu está do jeito que Deus gosta Diz Tu entrou vazio Mas vai sair cheio Entrou quebrado Mas vai sair cheio Entrou fraco Mas vai sair renovado Entrou moído Mas vai sair fortalecido Tu pode ter entrado aqui Mancando Quebrado Igual Jacó Mas vai sair cheio De azeite De azeite Pré-potente Não tem espaço Para azeite Orgulhoso Não tem espaço Para azeite Arrogante Não tem espaço Para azeite Gente que se acha demais Não tem espaço Para azeite Gente que se acha O pam 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 Não tem espaço Para azeite Para receber azeite Tem que entrar Com o vaso quebrado O vaso vazio Precisando da presença O que importa É que eu diminua E ele cresça No meio Dessa Tem um povo Tem um povo Que tem uma visão Diferente de Deus Tem gente que pensa assim Eu só vou para a igreja Quando eu estiver bem Eu só vou para a igreja Quando eu estiver legal Para adorar Meu filho Aqui é o lugar De você estar Vazio Sabe do jeito que você está Todo desorientado Preocupado Desesperado Cheio de problema Queremos resposta Uma hora você liga no culto Outra hora você liga no problema Outra hora você está pensando em Deus Outra hora você está Cabeça Você está todo quebrado Está vazio Você está do jeito que Deus gosta Deus está lá de cima Olhando dizendo É hoje que eu vou derramar Azeite naquele vaso É hoje que eu vou derramar A minha graça Na vida dele Mas você tem que se esvaziar Do mundo Se esvaziar Do pecado Se esvaziar Da pornografia Se esvaziar Do adultério Arrancar essa amante Que está na tua mão De sair Dessa prostituição Porque quando você Se torna vazio Do mundo Você vai se tornar Cheio de Deus Vasos vazios E não Poucos Pergunte para mim Por quê? Porque o tamanho Da minha fé Determina o tamanho Do milagre Olha para alguém Pé de você E diga O tamanho da fé Determina o tamanho Do milagre Diz O tamanho da fé Determina o tamanho Do milagre Aquilo que você Crê Determina aquilo Que você vai receber Tem gente Que vai sair daqui No raso Porque a fé Está muito pequena Mas tem gente Que entrou aqui Dizendo Hoje eu vou tocar Na orla de Jesus Hoje eu vou sair Dali cheio Hoje eu vou dar glória Eu estou cansado Estou quebrado Mas eu vou sair Cheio da presença dele O tamanho Da sua fé Determina o tamanho Do seu milagre Se tem fé Verás a glória De Deus